Olhe pra mim, eu tenho algo de Deus pra falar pra você. Deus viu toda a tua perseverança de lugar. Deus viu que você deu o teu melhor nessa área da tua vida. Deus viu que você fez tudo que você podia fazer, se esforçou, mas você não teve resultado. Você não teve resultado e muitas vezes foi frustração e muitas vezes foi não. Mesmo você dando o teu melhor, mesmo você investindo tudo que você podia, até as tuas forças, até o teu tempo. E Deus me mostrava que alguém não teve resultado. E teve resultado de frustração. O sonho não foi como você esperava. O projeto não foi como você esperava. Não teve o resultado que você esperava. E isso te deixou às vezes até cansado, te deixou às vezes até triste. E parece que está tão longe dessa benção. Parece que está tão distante de você, das tuas condições, tão distante do cenário que você está vivendo. Deus fala assim, filho, só basta uma palavra. Só basta uma palavra vindo do céu. Só basta uma palavra vindo do céu, o cenário, ele começa a mudar. Só basta uma palavra vindo do céu, que começa a transformar. E hoje eu estou aqui falando com você. Deus fala assim pra você, filho, filha. Hoje eu estou falando aqui com você. Eu sinto a presença de Deus. Deus fala, você acha que eu não vi que você fez o que você podia? Você acha que eu não vi quantas vezes você bateu na porta? Você acha que eu não vi quantas vezes você lutou com toda a tua força pra melhorar as coisas aí dentro dessa família? Dentro dessa vida financeira? Dentro dessa vida sentimental? Você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi você investindo tudo o que você podia? A tua força? A tua alegria? Mas você não viu o resultado que você queria? Isso te deixou meio triste, né? Isso te deixou às vezes cansado. Mas Deus fala assim pra você, eu chego bem de manhã. Aleluia, Deus. O filho, sabe o que é? As noites de choro é quando nós investimos tudo o que nós podemos, tudo o que nós sabemos. Tudo o que está ao nosso alcance, nós investimos. E não tem resultado essa noite de choro. Mas Deus fala assim, bem de manhã. Eu chego com a minha palavra. A minha palavra acalma o mar. A minha palavra faz multiplicar. A minha palavra faz transformar. A minha palavra faz curar. A minha palavra faz as raízes brotar. Que forte. A minha palavra faz ter onde não tinha. Estou chegando no teu amanhã, filho. Filha, estou chegando no teu amanhã. E o amanhã é espiritual. O amanhã é agora. O amanhã é neste momento. O amanhã é hoje. Levanta a tua cabeça. Porque Deus falava assim pra mim, o que parece... O que parece estar distante, está muito perto. Deus falava assim pra mim, falar pra você... Que está mais perto do que você pensa. Está mais perto do que você imagina. A bênção chegou e está às portas. Deus fala pra você, o tempo da terra não é meu tempo. Os dias da terra não é meus dias. Só basta uma palavra. Sabe a porta que... Tentou várias vezes o que você podia fazer, você fez. Agora... Agora deixa que eu estou lá na frente. Não sorri de várias vezes. Não sorri de várias vezes aí nessa vida sentimental. E os resultados foram de frustração. Chorou. Agora você vai lançar a rede sobre a minha palavra. Deus fala assim pra você, você vai lançar a rede sobre a minha palavra. Hoje eu estou falando pra você. Lança, filho. Lança sobre a minha palavra. Fala, estou lançando porque Jesus mandou. Porque por mim eu não ia tentar mais, não. Eu vou lançar a rede novamente na minha vida espiritual. Porque Jesus está mandando. Porque por mim eu não tenho mais força. Eu vou lançar a rede na minha vida financeira porque Jesus está falando. Porque eu não vejo nem saída. Eu vou bater nessa porta porque Jesus está falando. Isso é lançar a rede sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Pedro, ele fez o que ele podia. Ele fez o que ele sabia. O que estava na força dele, o que estava na sabedoria, era pescar. E ele foi pescar. A noite toda lançou as redes. Ele fez o melhor dele. Ele não trabalhou ali por trabalhar. Ele não pescou por pescar. Ele não lançava a rede por lançar. Ele lançava a rede acreditando que vinha peixe. Ele trabalhou acreditando que ia ter resultado. Mas não teve. Quando chegou no final daquela noite, no amanhã, não tinha nenhum peixe. Todo o esforço dele, todo o investimento, todas as lançadas de rede, foi resultado não. E ele voltou para a beira do mar, voltou para casa aquele dia frustrado. Quantas vezes você voltou frustrado dessa vida financeira? Quantas vezes você voltou frustrado dessa vida sentimental? Quantas vezes você voltou frustrado desse ministério? Quantas vezes você voltou frustrado dessa empresa? Mas Deus fala assim para você, estou lá bem no amanhã, olhando você lavar as redes. Eu nunca te deixei só, não. Eu nunca te deixei só, não. Eu nunca te abandonei, não. Estou lá de olho. Está lavando as redes, caindo as lágrimas. Está lavando as redes. E respirando fundo e dizendo o que eu vou fazer agora com esse resultado nas minhas mãos. O que eu vou fazer agora com essa notícia? Deus fala, não filho, levanta a cabeça. A notícia será diferente. O resultado será diferente. Jesus chegou e falou para Pedro. Pedro, pega tua rede, pega teu barco e nós vamos voltar lá no mar de novo. Tu vai lançar a rede novamente. Pedro, tão cansado de tanto ouvir não, tão cansado de tanta frustração. Estava muito cansado. Posso ver o rosteiro muito cansado, muito triste. Mas ele olhou para os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus transmite fé. Os olhos de Jesus transmite confiança. Os olhos de Jesus transmite tem esperança. E ele olhou para os olhos de Jesus e ele falou, Senhor. Nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Não pegamos nenhum peixe. Mas sobre a tua palavra. Eu vou voltar lá com o Senhor. Hoje quero que você não olhe para as circunstâncias, não olhe para os homens, não olhe para amigos. Olhe para os olhos de Jesus. E os olhos dele vai transmitir para você fé, esperança. Onde você está agora? Feche os olhos. Junto comigo. Eu também estou com o olho fechado. Nós vamos olhar para os olhos de Jesus. E os olhos dele. Está dizendo para você. Estou indo com você. Você vai lançar essa rede. E você vai agora ter resultados. Vai ser diferente. Em nome de Jesus Cristo recebe essa palavra. Eu quero ler para você. Eu vou orar. E a palavra de Deus fala que Pedro voltou. Voltou lá com Jesus. Sobre a palavra de Jesus. Porque por ele não tinha mais força. Lançou a rede. E veio tanto peixe. Tanto peixe. Que eles tiveram que dar sinal para os outros barcos. Porque senão ia afundar aquele barco. Tanto peixe. Dividiram a bênção com todos que estavam ali. Está chegando na tua história. Na tua vida. Algo grande. Você vai contar um grande testemunho. E muitas pessoas vão ser abençoadas através da tua vida. Amém? Olha só o que está escrito em Lucas 5. A partir do 5. E respondeu Simão. Disse. Mestre. Havendo trabalhado toda noite. Nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra. Lançarei a rede. Então fazendo isso. Pescar uma grande quantidade de peixe. Vamos orar. Vamos apresentar onde você precisa lançar a rede. Vamos apresentar onde nós precisamos lançar a rede. Porque nós já lançamos várias vezes. Foi não. Já tentamos várias vezes. Foi não. Mas agora nós vamos lançar sobre a palavra de Jesus. Hoje ele está falando conosco. Amado Deus de poder de graça. Estamos em Jesus. Estamos, Pai amado, lançando a rede. Sobre a tua palavra. Foi muitas noites de choro. Mas o amanhã chegou na nossa história. A bênção das portas. E vai ser grande para a honra e glória do teu nome. E traga o que é a nossa mãe em nome de Jesus. Amém? Criança a palavra. Vai. Vai. Lança a rede. Vai dar certo. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Apera a sinistra e a indicação da opção todas. Fica com Deus. Estou amado por vocês. Deus abençoe. Fica com Deus.